A droga estava enterrada a quase dois metros de profundidade no terreno do casal de colombianos Campos Medina, de 66 anos, e Lia Valência, de 58, além da filha, uma adolescente de 17 anos. Eles recebiam cerca de R$ 100 por cada tablete de skunk para esconder a droga no quintal de casa, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. A droga pertencia ao líder da quadrilha, Fernando Alvarez, de 50 anos, e ao irmão dele, Edwin Alvarez, de 27. Um cara entregou diretamente para mim, para eu entregar para outro cara aí. O bando foi preso na tarde desta quarta-feira pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, após um mês de investigação. Ele tem feito grandes apreensões, a gente tem dado esse apoio de estrutura, de local físico, de efetivo, mesmo na dificuldade, nós temos dado esse apoio para o nosso atual DENARC. O que mais chamou a atenção da polícia civil durante as investigações era de como a quadrilha agia no tráfico de drogas. O uso, mais uma vez, de casas alugadas. Eles alugam um caso, várias casas, eles moram em uma casa, por exemplo, em outra casa eles guardam a droga. Nesse caso, eles guardavam a droga em uma casa de aluguel de senhores, dois colombianos idosos, maiores de 60 anos, e uma menor. E lá eles pagavam R$ 100 para o pacote guardado. Esse tráfico aí estava vindo já há algum tempo, eles já estavam pagando esse valor há algum tempo, esse pessoal. Durante a prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu 20 quilos de skank, aproximadamente R$ 5 mil em espécie, documentos falsos, um carro e eletroeletrônicos. O casal Campo e Lia e Edwin foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. E Fernando, além do tráfico e associação, também vai responder por falsificação de documentos. Todos foram encaminhados à cadeia pública. A adolescente, filha do casal, foi conduzida à delegacia do menor infrator.